Rapaziada que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês comigo, tá bom? Galera, você que não é inscrito no meu canal já vai se inscrevendo, meu querido, meu querido Deixando aquele likezão lá pra fortalecer nós Tamo junto, galera Galera, antes eu tava um pouco baquiado Tá grito, mas hoje eu tô melhor, mano Puxa uns panadas de facão, né? E eu vim mostrar um pouco pra vocês da... Da construção da nova mansão, né, mano? Como é que tá indo? Pô, tá um pouco devagar É, só dos prendeiros, mano Aí tem vezes que eles tem que ir buscar coisa pra fazer Não é só fazer, né? Fosse mesmo uns cinco prendeiros aí sim, mano Mas essa parte aqui... Essa parte aqui não vou colocar nele, não Só essa daqui, mano Essa daqui foi, ó A janela ficou até mais pequena agora, galera, ó Vai não ficar aquela espação, ó Vai ficar muito top, galera Você já... Deixa aí nos comentários também, mano Você conhece... Uma pessoa que tem um talento aí Que merece estar aqui Vocês estão ligados? O que é que eu tô falando? E é isso daí, galera Tem essa porta aqui também, mano Que vai fechar ela Acho que vai fechar, né? Já tá um coisinho Então, vamos fechar, né? Mano, a mansão nordestina vai ser muito massa Tem muita galera animada, mano E nada melhor do que você fazer uma coisa animada, tá ligado? Tipo uma coisa que você tá esperando pra fazer, mano Com aquela energia daquele jeito Entendeu? É isso que eu tô querendo falar pra vocês Porque tem gente que fala Ah, não sei o quê Mas será que vai dar certo, não sei o quê Pá, meu amigo Já deu Não tá vendo bambu aqui, não Cara de preguiça Agora é só correr atrás, mano Pra Gravar Coisas interessantes pra vocês, entendeu? Vamos pro Paraguai também, né? Agora no final do ano Vai eu Menino da Goiaba O anão parece Duas paraguas, mano Só porque Mas vai de carro, galera E a construção? A construção vai ficar rolando Nós vai, mas vai ficar rolando, mano Quando nós chegar aqui Mostrar pra vocês Vocês vão ficar bestas Galera É como eu disse Se você conhece uma pessoa, mano Uma menina que é Foi quatro meninas que ele pediu Mano, se você conhece Uma menina aí que Que é como? Daquele jeito Estralada No doze Entendeu? Não é com mimimi, não Nordestina Daquele jeito mesmo Se você conhece Ah, manda uma mensagem aí Manda o perfil aí No direct Pra você que não me segue No Instagram, mano Tem outro quarto aqui Eu vou mostrar pra vocês Pra você que não me segue No Instagram Né? Tá letrado Underline Vai lá, galera Essa escada aqui Como ela é sinistra Vai mostrar pra vocês Dali de cima Como é que é o sistema Aqui, entendeu, galera? Tem esse outro quarto aqui, ó Eu queria, mano Ficar nesse quarto aqui Tem um banheiro Tem essa outra parte aqui A lula do sono Que linda Será que essa música Não vai demonetizar, não, não? Aí tem essa outra parte Aqui também, galera Tem essa dali de baixo Tem essa daqui E tem a academia lá em cima A lula do sono Ela é bonita Mas ela é sincera Tá ligado, galera? Ela não é muito De Estar com essa Mas não acontece com ela Que eu sou doido Do nada Eu falo e já começo A perguntar ela Falo de Pretendo Falo das coisas Do nada Trocou ideia Assim, quando eu vejo Que ela tá Coisadinha, né? Quando eu vejo Que ela tá braba Eu nem Nem vou, mano Galera, agora Eu tá Ó Veja só Eu tava pensando aqui, mano É Olha pra cá Certo? Olha pra cá Entendeu? Galera, assim Tudo assim Ficava mais coisado, né? Não ficava tão estreito Aqui, mano Aqui vai pegar Barro pra desgraça Eu quero ver Só esses prendeiros Carregando barro Pra botar ali Dentro daquelas brechas Ó Porque esse daqui, ó Esse daqui não Esse daqui jogou Uma penha de De coisa aí, ó Já encheu Meu amigo Agora quem botou Esse daqui Quase com pau Pra encher Esse daqui De barro Não vai ser assim Aí eu sei Aí eu sei Agora tem Algum paulista Não sei daqui Alguma pessoa de fora Que não sabe O que é Casa de Itaipo Né? Sempre tem uma pessoa De fora aí Que me assiste Que não sabe O que é Uma coisa Que eu falo Galera, a Casa de Itaipo É uma casa Que muito nordestino Faz, mano Aquela Dejeita aqui mesmo Dejeita aqui mesmo Dejeita aqui Que eu tô mostrando aqui A pessoa bota barro Aí faz as paredes de barro E cobre com o pai Meu amigo Fica uma geladeira Não tem casa mais Gostosa de você morar Do que é uma casa de Itaipo, não Entendeu? O O Goiaba O Goiaba O Goiaba tem a manha Ele tem a casa de Itaipo Ele tem a manha Como é que Vou trazer aquele fidel Pra cá Pra ele Ajeitar Isso aqui Né? Eu vou ajeitar É uma ajeitar Isso aqui, galera Quando os prédios Dele chegar aqui Nós temos tirado Os palos Tudo aí Ó Mas ficou massa Eu só quero saber Na hora de encher Mas não tô dizendo Que ficou ruim, galera Só tô Dizendo na hora de encher Porque aqui vai Vai pegar a barra Que sou a besta feira, mano Vai pegar Carradas e carradas Ó Cimento tá aí Pra fazer outras coisas Areinha também Tá aqui Eu comprei Essa semana Falta só o barro Aí Não Veja só Ó O barro que eu tava falando Não tem aquele barro vermelho Não sei se você conhece Mas lá Quando eu moro Moro Casa de Itaipo É feito com barro vermelho Qualquer barro Mas o O Bom mesmo A galera fala Que é o vermelho E eu nunca vi Barro vermelho Aqui, mano Quem caça Algum lugar Que tenha barro vermelho Pra ficar como? Mano Quando jogar o barro Assim na parede Você tá ligado Quando joga o barro Na parede Que vai secando Ele vai tipo Rachando a casa De Itaipo Caralho Vai ficar muito bonito Vamos trazer uns potes Né Uns potes Não Um dos potes Que é pote O pote é um Cogo onde a gente guarda Água Meu querido Minha querida Trazer a bileira Que é a bileira A bileira é um negócio Que bota o pote em cima Meu querido Minha querida Ah, entendi Mas vai trazer Um bocado de coisa, mano Mas vai trazer galinha Vai trazer pato Mas vai trazer tudo Nós vamos subir na mansão maramba Pra ver como é que tá o movimento Né Galera, se você gostou desse vídeo, mano Deixe seu like Que acompanhe os próximos capítulos aí Que eu vou entrar aqui Pra gravar um vídeo Daquele jeito É nós Estamos juntos Deixa o like Comenta É o diabo Abre aí Abriu O que? O diabo O diabo O diabo